Música Tem caras e carrancas que espantam todo o amor Vigilham o esmio, não afastam o invasor Se espalham pela selva, são totens de azar A correnta o nosso caminhar É só tentar ser livre e não temer Não deixe mudo e óbvio seu viver É só tentar ser livre e perceber Que o mundo fica imóvel sem você Tem totem tão atento, tem totem tanto atento Tem totem pega joço e gruda no seu pé Tem totem que destoque tem no fundo Não temer, ataranta o nosso coração É só tentar ser livre e não temer Não deixe mudo e óbvio seu viver É só tentar ser livre e perceber Que o mundo fica imóvel sem você Tem caras e carrancas que espantam todo o amor Vigilham o esmio, não afastam o invasor Vigilham o esmio, não afastam o invasor Se espalham pela selva, são totens de azar A correnta o nosso caminhar É só tentar ser livre e não temer Não deixe mudo e óbvio seu viver É só tentar ser livre e perceber Que o mundo fica imóvel sem você Tem totem tão atento, tem totem tanto atento Tem totem pegajoso que gruda no seu pé Tem totem que destoque tem no fundo Não tem nada, ataranta o nosso coração É só tentar ser livre e não temer Não deixe mudo e óbvio seu viver É só tentar ser livre e perceber Que o mundo fica imóvel sem você É só tentar ser livre e não temer Não deixe mudo e óbvio seu viver É só tentar ser livre e perceber Que o mundo fica imóvel sem você É só tentar ser livre e não temer Obrigado.